Ian e Samuel fazem qualquer coisa das crianças ao redor dos 10 anos de idade, como eles. Além de craques no videogame, os dois ainda tem mais uma coisa em comum. Nasceram com problemas no coração. Você sabia que a queda sem crianças, uma delas nasce com um coração especial? Bom, eu sou uma delas. No Brasil, todo ano, nascem 21 mil bebês com algum tipo de anormalidade no coração. Em Goiás, são quase mil por ano. O problema pode ser descoberto ainda na barriga da mãe. O ideal é que a gente faça esse diagnóstico ainda intraútero. Então, o obstetra pode nos encaminhar quando ele suspeita, diante de um exame alterado. Mas, muitas vezes, a gente tem crianças que nascem sem suspeita nenhuma. Esse é um dos pilares da nossa causa. Porque a gente precisa que mais crianças sejam diagnosticadas precocemente. Calcula-se que 30% dos bebês com cardiopatia saem da maternidade sem que os pais saibam da doença. 6% morrem antes de completar um ano de vida. É uma das maiores causas de mortalidade infantil do Brasil. Para os pais que têm conhecimento da doença, ainda resta uma rotina de sofrimento e muitas cirurgias dos filhos. Oi, meu nome é Ian. Estão 10 anos. Fiz 3 cirurgias do coração. Eliade e Marta são mães do Ian e do Samuel. Elas contam que só dois hospitais em Goiás fazem cirurgia do coração em crianças. O materno infantil e o UGOL. Mas há uma enorme burocracia entre a consulta com o cardiopediatra e a mesa de operação. Hoje, ecocardiograma, que é um exame de diagnóstico para cardiopatia, nós temos no nosso estado 10 vagas por semana. Então, se você colocar na proporção de que a cada 100 crianças que nasce, uma nasce com cardiopatia congênita, você pode ver que muitas crianças estão morrendo sem diagnóstico. Algumas cardiopatias podem ser tratadas ainda no útero da mãe. Goiás não tem isso ainda. Ajudaria se o sistema fosse mais eficiente, pelo menos, depois do nascimento do bebê. Tem algum tipo de doença que a gente teria que mandar para São Paulo. E como é que eu faço quando eu pego um recém-nascido que já está aqui, grave, e encaminho esse bebê para São Paulo? Essa é uma das nossas grandes dificuldades. Então, é preciso que o acompanhamento aconteça desde o período fetal, para que a gente consiga fazer com que essa criança nasça num hospital onde ela tem assistência. Para Eliade e Marta, o modelo de atendimento do sistema público de saúde não mudou nada em mais de 10 anos. Fui buscar tratamento fora, fui para São Paulo. Tive que ter todo o trabalho de entrar na justiça, com eliminar, para conseguir tratamento fora. Fomos para lá, ficamos seis meses internados dentro do hospital. Fez duas primeiras cirurgias até os seis meses. Com dois anos ele fez a última cirurgia. E passado todo esse tempo, que já tem quase 12 anos, pouco se mudou. A gente se sente impotente. Nós, a princípio, a gente bancava de próprio bolso para as pessoas que não tinham condição. Exames e consultas. Depois a gente viu que esse não é o caminho. Existe uma fila de crianças esperando pelo tratamento. A obrigação do Estado garantir saúde a cada mulher. Existe vida além da cardiopatia. Existe vida além da cardiopatia.